Música Programa Fala Sério Entrevistas e um bate-papo bem descontraído Com Doutro Giovanni Zapata Música Olá pessoal Bom dia, boa tarde Já estamos quase que no meio dia Estamos aqui direto aqui Nos estúdios da Local Mais Estamos hoje com a presença Com a presença do nosso deputado federal Kim Kataguiri Do Democratas Delegado João Paulo Nosso deputado quarto mais votado No estado de São Paulo E hoje nós estamos aqui para fazer a apresentação Do livro dele O Kim vai falar sobre O livro que ele fez Lá e hoje está lançando aqui na cidade De Gravataí E hoje também está lançando na cidade De Porto Alegre também Três horas em Gravataí E dezoito horas se não me engano Em Porto Alegre Na livraria Porto Alegre Aí depois o pessoal pode ajudar aqui Conosco aqui Mas antes lembrando Você está nos assistindo pelo WhatsApp Pelo Facebook Você está nos assistindo pelo Instagram Pelo Youtube Manda teu WhatsApp lá DDD51-992-016-620 Ou pelo local mais.net Ou pelo nosso aplicativo Só falar dos nossos apoiadores Banco de Sangue Virtual Entra no site BancoDeSangue.com.br E tu te cadastra E tu pode ajudar uma vida lá Nome e telefone E o teu e-mail E tu já pode ajudar uma vida AT Connect Para tu ter uma empresa Bem conectada Igual a nós aqui 3471-8186 BR Quality Para a empresa ficar bem divulgada BR Quality.com E Audit Services Para tu fazer uma consultoria Uma auditoria Fala com o Edson Lá no 993-277-652 Mas chega de papo Vamos lá Que o nosso tempinho Hoje está curtinho O deputado chegou atrasado Deu problema no voo Atrasou Sem problema algum E agora a gente vai jogar firme Deputado Boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Muito obrigado pelo convite Show de bola Delegado Boa tarde Também agradeço pelo convite Vamos lá Vamos lá Deputado Lançamento do seu livro Aqui em Gravataí E aqui em Cachoeirinha Vamos lá Título do livro Fale sobre o livro Vamos enaltecer Isso aí pra gente Pra quem não sabe ainda Vamos botar bastante evidência Em cima disso O título do livro É como um grupo de desajustados Derrubou a presidente MBL a origem Trata justamente De como surgiu O movimento Brasil Livre De como a gente se conheceu Uma perspectiva pessoal Eu escrevo junto com o Renan Santos Um capítulo eu escrevo Outro ele A gente vai alternando Mesmo numa estrutura de romance Assim Menos num tom jornalítico Porque a gente acha que Se quiserem entender O que aconteceu Durante o impeachment Ou o MBL Do ponto de vista jornalístico É só buscar no Google Que tá lá à disposição De todo mundo Agora perspectiva pessoal De como a gente se relacionava O que a gente tava pensando Em cada momento O que a gente falava Nas reuniões Que a gente tinha Com diversos atores Ali do impeachment Da cena política Nacional Em 2015 E 2016 Isso o livro Trata até Do meio Do governo Temer Também De como é que A gente fez Essa transição De um movimento Que tomava as suas Ali pelo impeachment Para um movimento Que passou A também dialogar Com o parlamento A defender propostas Enfim Tá presente No debate público Nacional E Durante todo esse processo Como se formou A ideologia Como se formou O que a gente acredita Como se formou O grupo Como a gente chegou Onde a gente chegou E até recentemente Esse ano A gente publicou Ali uma carta De meia culpa Falando dos erros Que a gente cometeu Durante todo esse processo E no livro A gente trata bastante Da origem Desse meia culpa Da origem De tudo que a gente acredita A defesa Da política Como meio civilizado Para mudar as coisas Para promover mudanças Significativas na sociedade E também Traz uns tons de humor Também Porque Trata de seres humanos Ali Para os jovens Ali numa perspectiva De um processo Político complexo Dialogando com pessoas Completamente fora Da realidade Do dia a dia De qualquer pessoa comum E que Pela nossa cabeça Durante todo o processo A gente passou As manifestações Uma caminhada Que a gente fez E aí Acho que Boa parte das páginas A gente dedica A caminhada Que a gente fez De São Paulo Até Brasília Para protocolar O período de impeachment E o que a gente passou Durante esses 33 dias Que a gente andou E o pessoal Que se reuniu Para fazer essa caminhada E quem nos recebeu E o que a gente comeu E o que a gente fez E como é que foi esse processo E esse segundo Junto com o Renan Para falar sobre a formação Do MBL Durante o processo de impeachment Na época Tu era bem jovem Tinha 17 anos 17 anos 17 anos E aí já tinha Todo aquele envolvimento Junto com o pessoal Do MBL Que nasceu Eu vi Uma entrevista Que vocês nasceram Conversando pela internet Com os mesmos Ideais Ali digamos O mesmo pensamento De política O mesmo pensamento De social Econômico Exatamente isso E aí foi crescendo E aí se tornou Tudo isso hoje A gente foi se conhecendo Pessoalmente Começando a organizar Encontros Pensando como a gente Traduzia a linguagem Liberal Para deixar uma coisa Mais acessível Mais legal Para as pessoas Se interessarem Em política Economia Uma coisa chata Amassante A gente pensava Numa fórmula De tentar fazer Com que fosse mais acessível E daí A gente pegou No turbilhão político Ali das eleições De 2014 Acabou Se envolvendo Manifestações de rua E disso foi desenvolvendo Acho que os três Principais pilares Do movimento Um de comunicação De efetivamente Passar os ideais Que a gente acredita Pelos vídeos Pelos memes Que a gente faz Nas redes sociais O segundo De militância De manifestações De estar em câmara Dos vereadores Protestando contra o aumento De salário De cargo comissionado Contra o aumento De imposto E o terceiro Institucional Mesmo disputando eleições E tendo representação política Entendi Entendi O deputado O deputado Perdão O delegado Te ajuda nessa parte João Paulo Fala um pouquinho mais João Paulo Sim Eu primeiro quero dizer Da minha satisfação De estar aqui Na tua presença De poder conhecê-lo Pessoalmente O deputado Que até então Só o conhecia Pelas mídias Pelas suas manifestações Sempre muito Enfáticas E muito importantes E também dizer Do reconhecimento Que eu Que já não Já estou Na outra faixa Retária Mas enfim Que foi exatamente Em função Dessa energia Dessa disposição Que o MBL Teve Energia Decoente Exatamente Da juventude Que está aqui Expressa Na figura Do deputado Kim Que possibilitou Ser protagonista De um movimento Que mudou A história Do nosso país Então Nosso reconhecimento Nosso agradecimento E principalmente Aqueles que Continuam Com esse mundo Pelo que fizeram E pelo que continuam Fazendo Que certamente A nossa luta Não terminou Na minha visão Ela está Apenas começando Nós temos Muitos obstáculos Pela frente E portanto Esse pessoal Precisa Receber o nosso Incentivo O nosso reconhecimento Para continuar Com esse trabalho Show de bola Essa parte De luta É uma coisa Que a gente Se a gente for A eleição Tem um ano Ainda E a gente Tem muita Coisa Para fazer Tem muito Projeto Para se Colocar E isso É o que Vem o deputado Colocando Vem o deputado Fazendo O deputado Também Tem um núcleo Aqui na região De Gravataí Na região De Cachoeirinha Eu queria que você Me falasse um pouquinho Mais sobre isso Como que você Está sendo feito Para as próximas eleições Porque o MBL Nasceu Em São Paulo Certo? E aí ele se espalhou Mais lá Para a parte Do Rio de Janeiro Aquela região toda E agora Ela já está Proliferando Pelo Brasil Todo Com mais seguidores Com mais questões Essa criação Essa reformulação Como é que a gente Pode colocar isso Como é que a gente Pode fazer A mostragem Para quem está nos assistindo Hoje o MBL Tem núcleos De todos os estados Da federação E aqui especialmente No núcleo Do Rio Grande do Sul Quem quer participar Em qualquer cidade Qualquer cidade mesmo Na cidade Que a gente não tiver núcleo Ainda A pessoa pode se voluntariar Para inclusive Ser fundador do núcleo Para coordenar Para formar um grupo Do MBL Está presente Nos nossos congressos Muito simples Mandar uma mensagem Para qualquer rede social Do Movimento Brasil Livre Do Rio Grande do Sul No Instagram No Facebook No Twitter Especialmente nos municípios Também mandar Nas páginas municipais De todas as cidades Se você não encontrar Manda para o estadual Também Porque você vai ser convidado A ser um coordenador A gente se estrutura Também para as eleições Do ano que vem A ideia é sim Que como a gente já tem Um pilar institucional Que a gente começou Em 2016 Acho que o principal marco Foi a eleição Do Fernando Holliday Nosso vereador em São Paulo E vereadores No interior do país Agora A gente se estrutura Também Para estar presente Em mais cidades Principalmente Em cidades do interior Ter mais atuação Na política municipal Porque é efetivamente Onde tudo começa O Brasil é muito reflexo Da política municipal A gente sabe Que a maior parte Dos deputados Se elege Com suas bases De prefeitos E de vereadores Por isso É uma eleição Crucial Mesmo para definir Até os sumos Da eleição presidencial Em 2022 Os municípios São fundamentais Nesse debate E a gente deve Também ter Algumas candidaturas Majoritárias Também Candidaturas a prefeito Em São Paulo A gente trabalha Para ter a candidatura Do Arthur Duval Que hoje é deputado estadual Foi o segundo Mais votado do estado E agora Pleiteia A vaga de pré-candidato E deve E deve disputar A eleição em São Paulo Como em outras cidades A gente também deve ter Candidatos Justamente com a ideia De mostrar Que nós temos Um trabalho parlamentar Esse trabalho parlamentar Acho que foi muito consolidado Desde 2016 Até hoje Com diversos mandatos De parlamentares De diferentes estados De diferentes cidades Do MBL E agora mostrar Que também Nós temos Uma visão de gestão Nós temos Uma visão de administração E mostrar Qual é a consequência Dessa visão na prática O que significa A gente não só Estar no parlamento Só ter projeto de lei Usar tribuna As questões que Mostrar como que funciona Hoje atualmente Nós estamos com a criminalização Do empresário Eu preciso falar sobre isso E até Melhor ainda Você colocou um projeto A respeito disso Eu queria que tu desse Uma boa ênfase Em cima disso aí Porque criminalizar empresário É uma sacanagem Sim, com certeza Acho que é uma Decisão mais inconsequente Do Supremo Tribunal Federal Nos últimos anos O Supremo basicamente Está equiparando O empresário Que não consegue pagar O seu ICMS Que declarou Mas que não consegue pagar Com alguém Que faz a apropriação Indébita Com efetivamente Uma pessoa que comete crime Que é o depositário Fiel de algum bem De alguma pessoa E que fica indevidamente Com esse bem O que não é o caso O argumento Da maior parte Dos ministros do Supremo É de que o consumidor Já paga o ICMS No momento que ele Compre o produto Mas eles ignoram Que na lógica econômica Na realidade Em que a gente vive Muitas vezes Esse dinheiro Do imposto Que o cliente Paga no produto É utilizado Depois pelo empresário Para pagar o fornecedor Ou para pagar Alguma dívida trabalhista Para pagar seus funcionários E a última coisa Que ele vai dar a prioridade É o imposto Porque justamente Sem pagar o funcionário Ele prejudica As famílias dos funcionários Ele não tem O trabalhador Que é fundamental Para o funcionamento Da empresa Sem pagar o fornecedor Ele não tem os insumos Para trabalhar Para funcionar E por último Ele paga os impostos Que são justamente Aquele que menos Comprometem no dia a dia A sua atividade produtiva Então realmente É uma decisão Absurda Eu apresentei um projeto de lei Justamente para reverter isso E para deixar claro Que aquele que Declara Mas que não consegue pagar Que está em uma empresa Com dificuldades Não comete crime Só comete crime Aquele que só nega Aquele que efetivamente Ou deixa de declarar Ou manipula A nota fiscal Ou deixa de apresentar Essa nota Enfim Que age de maneira fraudulenta Esse sim é o criminoso Agora O cara que admite Que está devendo Mas não consegue pagar Criminalizar esse cara É basicamente Criminalizar toda a classe Empresarial brasileira Que hoje tem muita dificuldade De pagar os impostos Que são complexos E que são caros Aí o parlamento E o governo Não tem a capacidade De formular E de aprovar Uma reforma tributária Rapidamente E penaliza o empresário Pela incompetência Do próprio estado De reformular Sua estrutura Que empreender no Brasil Hoje é uma coisa É um grande desafio Né E a gente já tem essa parte Até porque isso aí gera Uma cadeia gigante Né Tu vai estar aprendendo O empresário E como é que vai ser Aquela pequena empresa Que ela é totalmente Gerenciada por ele Ele que tem a gestão Total da empresa Quem é que vai gerir Tudo aquilo ali Exatamente Quantas famílias Vão ficar desempregadas Porque ele vai ter que Fechar a empresa Né Dependendo como for Quantas famílias Ficarão desempregadas Desamparadas Então eu acho que a cadeia Ela é muito grande E eu acredito Que eles não tiveram Essa noção Na hora de promulgar E quando se fala Empresário As vezes as pessoas Pensam em grandes redes Em grandes empresários Mas 98% dos empresários São médios, pequenos E micro empresários A gente está falando De uma MEI Por exemplo De uma pessoa Que faz bolos E vende na porta De uma faculdade É um empresário Uma pessoa Que declara Seus impostos Que paga Seus impostos Como pessoa jurídica E que será penalizado Por essa decisão Do Supremo Isso e o dono Da mercearia Da esquina Do restaurante Do bar Enfim Todos esses Esse é o grosso Do empresariado O cara comum As grandes corporações Elas tem condição De contratar Advogado tributarista Tem condição De ter escritório De contabilidade Tem andares inteiros Das suas empresas Dedicados a isso E para elas É mais simples De cumprir Essas obrigações Difícil é para o cara Que não tem Esses instrumentos Que não tem Esse aparato Que é a grande maioria Ele pode também Liberar uma forma De ele pagar Fazer um parcelamento Ele propor Situações Que ele possa pagar E não simplesmente Tu está criminalizado Tu já foi julgado Não pagou Finalizou Eu acho que isso aí É muita Até eu comento bastante Rio Grande do Sul Todo mundo sabe Da situação que está O Rio Grande do Sul E eu comento bastante Eu não vi ainda Ninguém fazer uma campanha Para fazer a coleta Da nota fiscal Para fazer o incentivo Da geração do ICMS Porque isso é uma cadeia O momento que tu está Comprando aquele produto Pirato O momento que tu está Comprando aquele produto Que não tem nota fiscal O que ele gera? Ele gera não receita Para o Estado O Estado não paga O seu funcionário O funcionário não tem direito Para comprar no lojista O lojista fecha O lojista fechou Não vai ter O funcionário trabalhando Então cada vez Fica pior aquilo ali E eu acho que deveria Até fica uma sugestão De fazer um incentivo Para ter A emissão Nós temos O nota fiscal gaúcha O nota fiscal gaúcha Ele funciona bastante Mas eu acho que deveria Funcionar um pouco Tem um pouquinho Mais de beleza Ele está meio caindo Em esquecimento No momento Não há nenhuma Iniciativa do Estado No sentido de Incentivar De divulgar mais Então acho que está caindo Ele continua funcionando Porém está perdendo espaço É que fica aquele bordão Eu não vou pagar Porque eu sei que eles fazem Com o meu dinheiro Aquele negócio todo Então eu acho que A gente tem que quebrar Esses paradigmas Quebrar esses bordões Não existe muita coisa Que é feita E a gente só fica reclamando Reclamando E não é bem assim É bem diferente É bem diferente Deputado Nesse primeiro ano Como é que foi Os desafios Do teu mandato Assim O que tu Era o que tu achava Que ia enfrentar Pela frente Tem bastante pedra É uma pessoa Bem visível É mais difícil Sim Sem dúvida Do que imaginava Eu acho que O principal problema Eu tenho repetido isso muito É que você trabalha muito Chega ali 13, 14 horas por dia Mas você chega No final do dia O resultado A produtividade Foi baixa Porque você passou A maior parte do tempo Trabalhando em burocracia inútil Votando requerimento De obstrução Ou em matérias Que não tem relevância Enfim Muitas vezes A grande satisfação No final do dia É você ter Barrado um projeto ruim Nem você ter Aprovado um projeto próprio Bom Mas você ter impedido 3 ou 4 projetos Que iam criar burocracia Que iam aumentar custo Que iam aumentar imposto Que iam aumentar privilégios Nesse ano Eu estive na Comissão de Finanças E tributação E até o pessoal Fazia piada lá Que eu era o coveiro Da comissão Porque eu fui Que mais apresentou Pareceres contra Pela rejeição Pela inadequação Financeira e orçamentária De projetos Dentro da comissão Porque a maior parte Dos projetos Que eu peguei Era de criação De auxílio Para o Ministério Público E para o Judiciário Ou de criação De novos cargos E isso Num momento de crise Absolutamente Irracional E inaceitável Que o Ministério Público Ficasse mandando Para o Parlamento Criação de bônus Para servidores Que hoje já ganham 20, 30 mil reais E que tem o seu salário Em dia E que recebem o dinheiro Justamente do pagador De imposto E que iam Continuamente No meu gabinete Fala, não Mas você entende Que é só um gasto De um bilhão De dois bilhões Pelo amor de Deus Como assim Só um gasto De um bilhão De dois bilhões Ah não O orçamento é muito pouco O orçamento é 3 trilhões 300 bilhões O orçamento é muito pouco Mas você está tirando De algum lugar Não está saindo do chão Isso daí Você não está imprimindo dinheiro Você não está gerando inflação No mínimo Você está endividando O país Você está endividando O pagador de imposto Porque a gente não tem Superávit primário Para pagar o benefício Para pagar o auxílio Para criar esse cargo Para construir esse novo prédio Então Foi um desafio muito grande Acho que o maior trabalho Desse ano foi Primeiro Barrar projetos ruins Muitos projetos A gente trabalhou Para conseguir segurar Eu e outros deputados federais Também Outras comissões E Aprovar a reforma previdenciária Que acho que foi a principal Reforma dos últimos anos Essencial Fundamental Para o país Infelizmente A gente não conseguiu Fazer uma reforma estrutural Mudar o modelo de previdência Para o modelo De capitalização Como era A ideia inicial Porém A gente conseguiu Apagar o incêndio A gente conseguiu A curto prazo Fazer com que A maior fonte de despesa Primária do governo Fosse cortada E que ao longo do tempo A gente gerasse uma economia Muito grande Ali de 900 bilhões de reais Acho que essa foi A principal conquista Do parlamento em si Nem do meu 900 bilhões 900 bilhões 900 bilhões em 10 anos A economia da reforma previdenciária E que sem essa economia A gente ia ter Uma situação De paralisação Mesmo O que a gente Viu por exemplo No estado do Rio de Janeiro Ou mesmo aqui no Rio Grande do Sul De parcelamento De salário De atraso de salário A gente veria Em todas as instituições Federais do país É a carga Está bem pesada Em termos de O dinheiro do funcionalismo Está indo O estado está gastando muito Mas tem estado Está gastando 82 87% Só com a folha Exatamente Hoje o governador O prefeito É um administrador De folha de pagamento O presidente da república Tem ali De despesa discricionária 3% 4% Do orçamento As vezes as pessoas pensam Pô O prefeito O governador O presidente Podem fazer muito Porque tem muito dinheiro na mão Mais de 90% Da receita Já está comprometida Você pode mexer ali Em 3%, 2% Que foi aliás Que foi mexido No orçamento Que a gente aprovou Nesse ano De 3,3 trilhões Para o ano que vem E é uma dificuldade Muito grande E muitas vezes Muitos estados E muitas prefeituras Na folha de pagamento Tem mais custo Com servidores inativos Do que ativos Daí também A importância Da reforma previdenciária Porque você coloca Tá gastando muito Com o pessoal Tem muita gente contratada O salário está muito alto As vezes não As vezes 70% da folha É de gente que não está Trabalhando mais Eu costumo dizer O Rio Grande do Sul Tinha salário vitalício Para ex-governador Aí eu sempre exemplificava Tu já pensou Depois que tu demitiu O teu funcionário Da tua empresa Tu vai ter que ficar pagando O salário Para ele para o resto da vida Exatamente Então para que tu demitiu o cara? Sabe? Então não faz sentido Aquilo ali O deputado falou O deputado falou 13, 14 horas trabalhando O que ocorre? Isso é lendo os projetos Fazendo tudo uma leitura Pausa na mente Com bastante Bastante sintonia fina Para não errar Na hora de votar Claro, com certeza Então as pessoas acham Que está lá Está numa boa Está no ar condicionado Tem muita gente que pensa Que é só chegar lá Por digital e ir embora E é muito pelo contrário Primeiro que você tem A responsabilidade grande Que o seu voto Os seus discursos Que você fala Que você articula Que você conversa Com os seus parlamentares Repercute no país inteiro E segundo que você tem Matérias muito complexas E você precisa votar tudo Por mais que Nenhum deputado Seja especialista Em todas as áreas Porque é impossível ser Todo mundo pelo menos Precisa ser clínico geral Precisa ter uma noção Mais ou menos de tudo Cada parlamentar É respeitado Pela sua especialidade É chamado Para relatar um projeto Que é da sua área E etc Mas você precisa votar tudo Eu preciso votar Desde a reforma previdenciária Até lei de maus tratos Aos animais Até questões ambientais Até questões tributárias Até o dia nacional Da feira da goiaba Então vai em tudo É, isso não E não é pouco, né Aí vem as 13, 14 horas Por dia Isso normalmente é dentro do gabinete Também fora Leva muito trabalho Para casa Para ficar lendo Geralmente fora Pouco trabalho O trabalho é no gabinete É mais nas comissões Principalmente A maior parte do tempo Você fica nas comissões E segundo O segundo que mais se tomar tempo São os debates com assessoria técnica Ou da própria câmara O pessoal está na praia De votos De que a gente tinha que pensar Bastante na comissão Muito de enxugar gelo Na segunda instância Todos os julgamentos Voltaram já em fevereiro Já está instalado Vamos supor Você já abriu uma estrada Então você já teve O tratamento correto Para as cavernas Em volta daquele empreendimento Já pavimentou Já fez o acostamento Já colocou pedágio Só que você precisa De mais uma licença Para o carro passar em cima Da rodovia Ou ainda Se você constrói um linhão Se você faz uma transmissão O caso mais emblemático É de Roraima Você precisa Já colocou a torre Você já colocou os fios Você já tomou as medidas Necessárias de reflorestamento Em torno das torres Só que você precisa De uma licença Para o elétron Passar dentro do fio Para você transmitir Energia elétrica Isso não tem impacto Ambiental nenhum E só no Brasil A gente exige licença Para isso E a gente está atualizando E modernizando Primeiro para ter um marco legal Que hoje não existe Lei federal sobre isso Estados, municípios E o Conselho Nacional Do Meio Ambiente Que tomam conta desse tema E em outro ponto Para a gente ter objetividade De critérios racionais Para a gente ter as obras Hoje você tem prefeito Por exemplo Você coloca uma indústria Química no município E esse prefeito exige Para diminuir os impactos Ambientais dessa indústria química Você deve imaginar O que? Um filtro ali Para que a fumaça Num caso de mal estar Para a população Ou determinada medida Ali no concreto Para não ter contaminação No solo Não O prefeito exige Que se construa um estádio De futebol Para diminuir os impactos Ambientais da indústria Não é só porque ele quer Ter um estádio Ele utiliza o licenciamento ambiental Como uma desculpa para isso Então trazer critérios objetivos E prazo para a legislação É um objetivo Que a gente tem E já temos maioria Para aprovar no ano que vem 27 mil leis Né? E como é que tu consegue Como é que tu consegue Colocar uma estrada Em cima disso? Se depois de um propósito Imagina Você passar em 150 municípios Ter que analisar A legislação Dos 150 municípios Por isso que Nossa infraestrutura É pífia E isso o próprio ministro Tarcísio me diz O principal problema Que ele tem hoje É o licenciamento ambiental E nós estamos falando Que o nosso maior Meio de transporte É rodoviário É rodoviário Exatamente Tu imagina se não fosse Tu imagina se não fosse E aí tu precisa De uma liberação Para o carro passar ali Mas tu construiu A estrada para quem então? É para... Então... Imagina Você constrói Você passou Tu fez uma... Gastou ali 5 bilhões de reais Numa obra federal E não consegue A licença de operação É foco E isso tu não faz sozinho Isso aí tu tem que ter Apoio de colegas Tu tem que mostrar Para que que tu veio Nós somos... São 512 Ou 516 513 513 deputados federais E aí é muita conversa É muito... É o estudo que tu fizeste Antes de tu entrar Foi das tuas férias E também tem a própria questão De cada um tem um país ideal Desenhado na sua cabeça Aí você também tem que ter A maturidade De saber que O país ideal Que você tem na sua cabeça Nunca vai existir Porque cada pessoa Tem um diferente Então você precisa chegar No... Cada um é só Atlântida Exatamente Cada um tem... Acho que o Brasil desenvolvido Está no seu modelo Está na sua cabeça E no parlamento Você precisa convencer Os outros 512 A chegar o mais próximo possível No que você acredita É... E... E hoje está bastante difícil Porque a gente tem um... As pessoas estão fazendo política Radicalmente, né? É... Como é que é isso lá dentro Dá para falar um pouquinho de... Tu respeitar a minha opinião Ao menos... Tu... Ao menos me ouvir Que hoje está difícil até ouvir Respeitar, então nem se fala, né? Como é que é isso lá? A gente consegue... Na grande maioria tem diálogo Tem o respeito Você tem alguns parlamentares Que se aprofundam na matéria Mas realmente você tem outros Que são muito superficiais Que estão lá só pelo espetáculo Pela polêmica Ou trabalhando já Para o mandato de reeleição É... Ou parlamentares Que sequer participam Do debate público Porque eles só se elegem É... Entregando obras Na sua base eleitoral Então o cara Pouco se importa, né? Grupo acadêmico Tu também falaste, né? Parece que tem bastante Grupo acadêmico lá dentro Lá do que Verdadeiramente Deputados Digamos assim, né? Não Quem dera, aliás Fosse um... Um grupo acadêmico De fato, né? Realmente fosse... Com propósito Com estudo e tal Mas é... Tem... Infelizmente Você tem Mesmo lá na... Dentro dos novos eleitos Gente que não se preocupa Com o processo legislativo Que chega no plenário Olha, olha Como é que o meu partido votou Vai lá e vota junto Sem saber o que tá votando Aí depois você pergunta pro cara Pô, mas por que você votou isso Tal, tal Você me tinha me dito Outro dia Que você acreditava em tal coisa Ah, eu votei isso Aí é sacanagem, né? Não ficou às 13, 14 horas Lendo o projeto Aí é difícil Analisando como deputado Pessoal Meio dia e 25 O deputado tem uns compromissos dele Ali Juntamente com o delegado João Paulo ali Até ficou pouco De espaço Fiquei de espectador Fiquei de espectador, né? Mas a gente vai arranjar Uma brecha assim com o senhor Agora a gente já tem Um canal direto com o senhor Aí vamos conversar Vamos trazer pro senhor Poder falar Mostrar seus propósitos Mas nesse sentido É só, então Já que o deputado tem Seu tempo concorrido Quero agradecer A sua presença Pela cidade aqui Que seja bem-vindo Que tenha a oportunidade De voltar aqui Serei um leitor Do seu livro Estou curioso Em relação a esse movimento Todo, a esse histórico Todo aí Então Espero que o deputado Continue com essa garra Com essa energia Porque o nosso Brasil Precisa muito disso Então Quando voltar aqui Nós Se pudermos Talvez até não tanto Quanto o espectador Mas se nós pudermos Mais uma vez Ter a oportunidade De recepcioná-lo Vai ser uma honra pra nós E volte a Brasília Com essa garra Que nós estamos Precisando muito disso Muito obrigado Obrigado pela força E é bom ter esse tipo de apoio Porque o número de pedrada É alto Conosco pode contar sempre Eu te confesso Eu não comprei o livro Mas já baixei no Kindle lá E li só o primeiro parágrafo lá Que quem começou a escrever Foi o Renan Santos Aqui Abrir as portas do carro Com aquela habitual Cara de fastio A de quando sei Que terei que desencarregar Descarregar As caixas É meu Não vai ser de cabeceira Mas do final de semana Eu vou ler ele Com certeza E aí eu vou poder fazer um comentário Lá junto com a página lá Combinado Obrigado mais uma vez Fiquem as portas abertas Quando precisar de alguma coisa Entre em contato Quiser divulgar algum projeto Quiser colocar bastante em evidência Daquilo que tem Isso para todo e qualquer A gente faz Você não vai ser diferente também Obrigado pela simplicidade Não parece aquela pessoa Que está sempre com um terno e gravata lá Uma pessoa completamente humilde Quem não teve a oportunidade De conversar com ele Ainda quando for conversar Vai ver que é uma pessoa humilde Uma pessoa normal Comum Igual a gente Pessoal Mais uma vez Obrigado pela audiência Obrigado por estar nos assistindo Pela live do Facebook Perdeu alguma coisinha Perdeu algum Algum item Volta lá Assiste pelo Instagram Assiste pelo Youtube Nosso canal Assiste pelo Youtube Ou vai direto Nossa página lá Tá ok? Obrigado mais uma vez Fiquem todos com Deus E até dia 7 Que agora a gente vai fazer Uma pausazinha Parabéns Sucesso Obrigado Microfone desligado Doutro Giovanni Zapata Dois monitor Um mouse e flange Então Que abençoe Obrigado E aí Tchau Tchau Tchau